Bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. Um mês depois do massacre nos presídios do Amazonas, a Secretaria de Administração Penitenciária diz que clima ainda é tenso em algumas unidades da capital e investiga como drogas e celulares continuam entrando nos presídios. Homens do Exército começam a quebrar as paredes de uma cela e não demoram a encontrar droga. Vários pacotes são retirados. Os militares usam um aparelho capaz de identificar armas, drogas e celulares escondidos. Essas imagens foram feitas dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus. Ela foi reativada para receber detentos transferidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. O que a Secretaria de Administração Penitenciária ainda investiga é como celulares e drogas continuam entrando na cadeia pública, já que as visitas de familiares foram suspensas aqui, mas liberadas em outras unidades. As armas que foram encontradas lá dentro, elas podem ser construídas com uma própria ferragem da cadeia, que é uma cadeia que está desativada. Agora, a questão dos celulares, nós já determinamos ao nosso jurídico que abra um procedimento apuratório e interno para apurarmos a conduta, se foi de algum servidor, ou de que forma esses objetos adentraram a cadeia pública. Um mês depois das mortes, a segurança continua reforçada pela Força Nacional do lado de fora dos presídios. Na tarde do dia 1º de janeiro, só no Complexo Anísio Jobim foram 56 execuções. No presídio do Puraquecuara foram mais quatro mortes, assim como na cadeia pública, um total de 64 detentos mortos. Essa mulher é irmã de uma das vítimas e diz que o irmão havia avisado a família do risco de rebelião. Muitos lá queriam a cabeça dele, assim que eles falam, né? Aí, quando ela me falou que eu estava tendo rebelião, eu já sabia que ele ia morrer, assim. Aí eu saí avisando a nossa família, todo mundo já estava esperando isso. Porque se acontecesse, ele não ia resistir. E foi o que aconteceu. Ele morreu de uma forma muito triste, porque foi decapitado, né? aberto, com o corpo dele. Quiseram o que eles bem quiseram, com os cofres. Esse jovem que cumpre pena por roubo no regime semiaberto, estava fora do Complexo Anísio Jobim quando tudo aconteceu. Para mim deu um certo alívio também, porque eu estava aqui fora, de não participar, tá entendendo? Porque as pessoas que estão de frente lá poderiam querer usar outros detentos, né? Para querer fazer, tá entendendo? Assim, tipo os líderes, né? E eu querer submeter a gente a fazer as coisas que a gente não poderia, não quer fazer mais, como está lá dentro, como umas outras pessoas que estavam lá, fez, né? Ele diz que as prisões do Estado não são locais para recuperar pessoas. Mesmo assim, tem escolhido recomeçar e está quase no fim da pena. A gente rouba uma agulha aqui fora, mas vai para lá, para dentro lá, tá entendendo? Aí cria outro tipo de amizade, conhece outro tipo de pessoas. E o contato que a gente tem lá dentro, começa a ter o contato aqui fora e começa a trabalhar no lado errado também, tá entendendo? No crime, na droga. Tem que estar muito certo do que quer, né? Tem que estar muito certo do que quer. Para esse pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, o problema está longe de ser resolvido. Ele viu de perto o impacto da terceirização nos presídios administrados pela Humanizare aqui no Estado. Desde o início da terceirização, pelo menos a partir de 2006, especialistas e ativistas sem o carcerário já denunciavam que as empresas não estavam aptas para resolver o problema sem o penitenciário. O governo do Amazonas renovou por mais um ano o contrato com a empresa Humanizare, que administra o complexo Anísio Jobim, apesar dela ser alvo de denúncias feitas pelo Ministério Público de Contas do Estado. Eu acertei com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com os órgãos de controle externo, que nós vamos fazer uma nova licitação para aprimorar o sistema. Mas disse a eles também que eu não tenho para pronta entrega um modelo que possa continuar controlando a coisa mais horrorosa que eu conheço em toda a minha vida, que é o sistema penitenciário. Um mês depois do massacre, o clima ainda é de tensão dentro dos presídios. Policiais civis do DENARC deflagraram uma operação nos municípios de Iranduba e Careiro Castanho, na região metropolitana. Mais de 500 quilos de drogas foram apreendidos. Quem está ao vivo na Delegacia-Geral de Polícia Civil é a Marquilze Pereira e traz as informações. Bom dia, Marquilze. Olá, Priscila. Muito bom dia. Pois é, a gente está aqui na Delegacia-Geral de Polícia Civil. Essas imagens que você vai ver agora são de 500 quilos de droga, entre maconha do tipo skunk e também cocaína. Essa é a segunda maior apreensão do ano. Essa droga foi encontrada em uma comunidade no Careiro Castanho. Eu estou aqui com a Delegada Tamara Albano, que vai nos dar detalhes sobre essa operação. É o segundo maior carregamento de droga apreendido. Uma tonelada, né, há uma semana mais ou menos. E agora há mais esse. Tem relação? Exatamente. O ano já começou bem, né? Uma tonelada semana passada e agora aproximadamente 500 quilos. Existe uma relação. Essa droga é a mesma que foi apreendida na semana passada. Prova disso é a fita com as cores da bandeira da Colômbia. Inclusive, toda essa facção criminosa, ela já está sendo monitorada aqui pelo departamento. E também os receptores dessa droga, quem vai receber essa droga, também está sendo monitorada aqui pelo departamento. Uma pessoa foi presa, né? Sim, uma pessoa. Ele foi preso ainda aqui em Manaus, né, no São Raimundo, porque ele estava portando um armamento muito forte, né, um fuzil, duas pistolas, tem carregadores, tem munições. E essa operação desdobrou e ainda foi nessa apreensão da droga, acabou sendo no Careiro Castanho, onde foram avistados esses 500 quilos na margem ali do rio Paraná do Araçá. Muito obrigada, delegada. Eu volto com você, Priscila. Obrigada, Marquinhos. E mais detalhes, você confere no programa agora e também no Jornal em Tempo. Integrante de facção criminosa é preso com drogas e munições de uso restrito. Homem é executado a tiros no Santo Antônio. Vamos ao nosso resumo de notícias. Dois homens, um de 25 e outro de 28 anos, foram resgatados pela polícia militar em Uigarapé, na Avenida do Samba, no Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus. Um deles estava baleado na perna e o outro com um tiro na mão. De acordo com a polícia, mesmo feridos, os dois homens se jogaram no Uigarapé para fugir de uma dupla que tentava matá-los. As vítimas foram socorridas e levadas pelo SAMU até o pronto-socorro 28 de agosto. O caso deve ser investigado pelo 10º Distrito Integrado de Polícia. Um homem ainda não identificado aparentava ter 25 anos e foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira, no Santo Antônio, zona oeste de Manaus. De acordo com testemunhas, o homem estava em um campo de futebol na Compensa, quando foi abordado pelos assassinos. Ele foi posto em um carro e levado até uma rua do Santo Antônio, onde foi executado com 11 tiros. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Michel Patrick de Souza foi preso em flagrante em uma casa no Novo Israel, zona norte, na manhã de terça-feira. Com ele, a polícia encontrou drogas e 50 munições de calibre 9mm, de uso restrito das polícias, civil, militar e federal. A prisão foi feita por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações. Michel é suspeito de ser integrante de uma das facções criminosas da capital e seria responsável por guardar munições e drogas para o grupo. Ele foi levado ao 18º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte de munição de uso restrito. Você já teve vontade de trabalhar por conta própria? O que parece um sonho para muitas pessoas já é realidade e pode garantir um aumento de 30% na renda de muitas famílias. Sabe aquelas pessoas que vendem perfumes, doces e produtos por aí? Pois é, eles trabalham por conta própria. Alguns conseguem ter uma renda estável, fazem uma grana extra. É o caso desta professora de inglês, que desde junho do ano passado revende produtos de uma empresa de venda direta. Quando a gente pensa em empreendedorismo, em criar o próprio negócio, a gente pensa em uma franquia, que hoje no Brasil é um milhão para fazer. A gente pensa em coisas grandiosas, mas a gente esquece que tem mercado, por exemplo, mercado multinível, onde eu posso, com um investimento pequeno, criar o meu próprio negócio, ser uma empreendedora e prosperar. Com o lucro da venda de apenas um produto, ela consegue pagar até a conta de água ou luz. A minha margem de lucro é 100% no valor do produto. Então, se eu vendo um perfume, por exemplo, por 120 reais, os 120 reais vêm para mim. E aí eu já pago, por exemplo, uma conta de luz. Isso na venda de um perfume. Eu tenho aí 30 dias para trabalhar no mês inteiro. Então, imagina quantos perfumes mais eu posso vender em 30 dias, né? A venda direta promove uma independência financeira para quem acredita. Esta vendedora de doces, há dois anos, contribui com a renda mensal de casa. Por mês, ela consegue faturar até 2.500 reais. E tudo começou por incentivo do irmão dela. Ele apresentou uma receita há 10 anos, mas só agora veio a vontade de trabalhar no ramo, depois do nascimento das filhas. Como eu tenho duas filhas pequenas, eu resolvi ficar cuidando delas em casa. E aí eu senti, como eu tinha essa paixão, como eu tenho essa paixão por cozinha e especialmente pelos doces, então eu resolvi trabalhar em casa com usar essa minha habilidade para ganhar uma renda extra. Aqui, ela faz o famoso bolo no pote. Cada um custa 7 reais. Por semana, em média, vende pelo menos 50 desses, de variados sabores. E já tem clientes fiéis. Como cliente, eu acho maravilhoso. Ela é uma pessoa maravilhosa também. Isso é uma delícia, né? É muito gostoso. Então, todo final de semana a gente está aqui comendo. As pessoas que trabalham no mercado informal podem estar inseridas em vários segmentos de vendas. Gente que trabalha no ramo de cosméticos e até mesmo no alimentício. Um crescimento na renda mensal que pode chegar até 30%. De acordo com o SEBRAE, pessoas que trabalham como autônomas devem se especializar na área para garantir o futuro do empreendimento. Vale a pena ressaltar que nessa informalidade, ele deve observar que a formalização vai levar a empresa dele a um patamar diferenciado. Além desse trabalho de formalização, esse empreendedor também tem acesso a empréstimos, a financiamentos. Ele tem capacitação porque da mesma maneira que a empresa dele está crescendo, é necessário ele se capacitar e se preparar para o mercado. Tipo, quem é o concorrente dele? Quem é o consumidor? Quem é que vai comprar o produto dele? Em meio à crise financeira do país, o importante é trabalhar. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã.